Após 21 anos, chegou ao fim o casamento de Susana Werner e Júlio César. O anúncio da separação veio através das redes sociais da atriz, que publicou uma foto em família. Ao lado do goleiro da seleção e dos filhos, Susana revelou que a separação foi em comum acordo e pediu compreensão de todos. Decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família. Susana, que era atriz e apresentadora, em uma paixão avassaladora, deixou tudo para trás nos anos 2000 para acompanhar o jogador na Europa. Juntos construíram uma família linda.